O que aconteceu foi no vizinho do outro mês Meu bem ficou mais comigo e foi até no dia 6 Andava me procurando pra me encontrar na festa de reis Ela estava com ciúme de eu dançar a baile com a fia do português No meio de gente estranha ela vai por donde de ser coitês Prozô diz adeus de longe eu pego na mão é só de vocês Vestido feito na moda tudo rendadinho de xadrez O povo já está falando a moça é danada tá de namoro é com todos Tinha um moço dançando tava sorrindo falando em francês Ele atrapalhou com a dança o que prometeu nada ele fez Eu saí com a moreninha minha requebrando no shot inglês Quando eu parei com a dança ela me pediu que tirasse ela na outra vez Foi na sala do catiro eu peguei na viola e logo afinei Quando eu saí na sala eu olhei no banco ela enxerguei Eu fiz um verso pra ela e na mesma hora o verso eu cantei As cordas chorou sentindo o peito doeu e suspiro triste foi eu quem dei